Hoje, dia 9, sexta-feira, chegada da Lua Nova, no grau 20 de Aquário. A vigência da Lua Nova se dá desde hoje, sexta-feira, dia 9, até a chegada da próxima Lua Nova, que vai ser no dia 10 de março, portanto, um mês. Lembrando que todo o desenho que está configurado no mapa da Lua Nova tem os seus efeitos ativos durante todo o período até a próxima Lua Nova, porque não é uma coisa passageira, não. Dura o mês todo. Então, vamos lá. O mapa da Lua Nova, no grau 20 de Aquário, recebe uma sobrecarga de adrenalina disparada por Urano. O período é de turbulências e reviravoltas. O jogo, que já estava assim, todo arrumadinho, se desconfigura. Saem peças, jogadores, forças, que tinham seu lugar programado e entram peças novas. É um ciclo que traz agitação, inquietação e muita aceleração. Apertem os cintos. Situações inesperadas nos obrigam a improvisar e a remanejar o que tínhamos em mente, o que achávamos que íamos fazer. Só dá para pensar em curtíssimo prazo. Esqueça planejamentos, projeções, principalmente os de médio e longo alcance. Contente-se em resolver o de hoje. E olha lá. O grau da Lua Nova, no mapa da lunação, levantado para Brasília, para Brasil, coloca, posiciona esse grau da Lua Nova na casa 6. Então, isso indica que a correria se dará mesmo no dia a dia, no cotidiano e nos assuntos de trabalho. Não vai dar para dormir no ponto ou fazer as coisas em um compasso mais sereno, mais devagar. Muito menos deixar para amanhã, porque amanhã já vai ser outra zona. Cada dia, um assunto novo. Essa aqui é a promessa desse grau da Lua Nova, recebendo a quadratura de Urano. Trocas de equipe, mudanças de emprego, de função, relocação de funcionários, estão na pauta do mês. A poderosa conjugação entre Mercúrio e Plutão está fixada no mapa da Lua Nova, favorecendo a pesquisa, a investigação e alertando para a segurança de dados e hackeamento cibernético. Cuidado com os golpes. Aquela coisa de receber ligação, receber mensagem e responder. Vai estar cheio dessas armadilhas, hein? Marte, em uma aliança apaziguadora com Netuno, traz um sopro de suavidade, um clima de romance para relacionamentos e trégua para quem estava em pé de guerra. Mercúrio e Júpiter, fora de sintonia. Trazem excesso de assuntos com os quais temos que lidar. A pilha, a lista, não baixam, não ticamos nem a metade. É um assunto atrás do outro. E um assunto que nos tira a atenção de outro assunto. Mercúrio e Júpiter ainda avisam que ainda é temporada de viajantes. Gente chegando, gente partindo. Lembrando que toda lua nova tem uma energia, tem um frescor que renova algo dentro de nós.